Alegre! 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 Muito obrigado! Direite! Direite! Alegre! 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 Tiveis sempre muita coragem E acreditáte-te na tua mensagem Foste ganhar o terreno e fuiste perder na memória Já tinhas bem o mundo na mão Quiseste impor a tua religião E encadaste-te por perder a liberdade a caminho da glória A Portugal, Portugal Porquê que tu estás à espera? Estás de pé numa galera E eu te refundo no mar Ai, Portugal, Portugal Enquanto tu ficas à espera E ganho tu aves lá Tu me achas muito a casa para ter Quem joga mesmo a pé que era doido Que a sorte nunca vem e sofre de barco à nossa porta Pois há-te muito a vida das amortas E agora para se desgastar as costas Não se pode estar a virar de todos os que tais Mas fica tronta A Portugal, Portugal Porquê que tu estás à espera? Fez o pé numa galera Com tudo fogo de barco à nossa porta Quando ficas à espera? E ganho tu aves lá E ganho tu aves lá E com a mástica e balada dizia Confundiste a mão com a pornografia E depois pareço a gosto de brincar com as tuas crianças E com a mástica e balada dizia Vem, vem, vem Amém. Quem está na estrela? Eu supero na galera Eu tô no fundo do mar Eu tô no fundo do mar E quando ficarmos na estrela Ninguém pode estar Eu tô no fundo do mar 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 Obrigado. Obrigado.